O vídeo de hoje é mais um dos achadinhos da Shopee, tá curioso pra saber o que é que tem na caixa, então fica comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Meu nome é Alex Amaral, sejam todos bem-vindos ao canal Campina Daycast, o canal do colecionador. Aqui só falamos sobre miniaturas de preferência na escala 1x64, então você tá chegando agora, é o marinheiro de primeira viagem. Já te convido a se inscrever no canal, pois temos vídeos novos toda semana, então compartilha esse vídeo com seus amigos também, principalmente aqueles que estão começando no mundo do colecionismo. E se puder, deixa aquele like, deixa aquele like que é gratuito e ajuda o YouTube a divulgar nossos vídeos para mais e mais colecionadores. Pessoal, o vídeo de hoje é bacana demais, muito bom, consegui duas miniaturas lindas, 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 na Shopee. E é importante que você fique no vídeo até o final, porque eu vou estar revelando se fui taxado, qual o vendedor que eu comprei e também o prazo de chegar. Mas já falei demais, sem mais demora, roda a vinheta e bora pro vídeo! Revelando aqui a primeira miniatura que eu comprei, foi essa aqui ó, mini GT, Land Rover Defender 110, 1989 Camel Trofe, da França. Essa aqui é a da França, porque tem outro modelo, vamos abrir, que faz parte da coleção de muita gente, aí vem ganhando um espaço enorme, enorme entre os colecionadores. Primeiro pelo custo-benefício, eu não considero uma miniatura cara, pelo que ela oferece, vou mostrar aqui a vocês, beleza? Depois vocês me dizem aí, se tem na coleção, se valeu a pena, lembrando que você vai ter que ficar até o final do vídeo, pra saber qual foi a loja que eu comprei, se fui taxado e os valores que eu paguei nessas miniaturas, beleza? Vamos lá? Primeirinho aqui, vamos abrir aqui gente. O bom dessa aqui é que você pode tirar da embalagem e guardar sempre que quiser, ó, TSM Model, aqui licenciada pela Land Rover, então é um produto que pode ser comercializado. Essa miniatura aqui é de número, cadê, 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 deixa eu ver, deixa eu ver agora em um número, 463. Então, essa é especial, vem aqui ó, da França, logomarca da França, não é uma logomarca não, aqui ó, essa é a versão, Essa aqui é a da França, e aí gente, deixa eu tirar isso daqui pra vocês conferirem bem de pertinho os detalhes, vou passar bem devagar. Olha só, essa aqui é a tampa do, cara, não tenho nem palavras pra explicar, vinha desejando há um bom tempo essa miniatura. Aí quando teve essa promoção 8 do 8 da Shopee, aproveitei, peguei uns descontos aí na madrugada, e deu certo. Olha essa parte de cima aqui gente, é muito bem feita essa miniatura. Aqui o outro step, e aqui também é tipo borrachinha, ó. Ó, aqui, esse daqui, aqui atrás, então eles não economizam na miniatura, você paga um pouquinho a mais, mas tem uma miniatura muito bem detalhada. É só uma pena não abrir as partes aqui, né, mas... Ó, aqui na parte de trás, Land Rover. Defender. Aqui tem o Land Rover no vidro. No para-brisa. Cadê, cadê? Agora vamos pra frente. Olha, a frente tudo gradeado. Da hora essa miniatura aqui, pintadinho aqui em cima, ó. Muito bem detalhada. Não sei se vocês colecionam no Land Rover, ou alguma mini GT, depois comentar aí abaixo, tá, galera? Ó, coisa linda. E aí, gostaram? Fiz uma boa compra? Não fiz? Não fiz? Vamos abrir a próxima, e essa aqui, tá aqui, galera. Exclusiva da Malásia, exclusiva. Tem até aqui. Cadê? Isso. Vou tirar aqui pra gente dar uma conferida nela. Essa aqui. E ela existe mesmo. De verdade, ela é usada pelo exército. Lá da Malásia. Deixa eu mostrar até uma foto aí a vocês. Dela em ação. Então, nada melhor, né, do que ter uma miniatura exclusiva da Malásia. Essa aqui é de número... 321. Então, ó, todo detalhe aqui, ó, que a Mini GT tem com a miniatura, depois você pode guardar. Depois que usar, pode usar, dar uma olhada, dar uma apreciada. Pode guardar de volta. E olha isso aqui, gente. Muito bem detalhado. Olha esse grafismo dela. Muito linda essa miniatura. De verdade, galera. De verdade. Eu apaixonei por esses modelos de Land Rover. Eu já tô pensando em pegar quase todos os que saírem da Mini GT. De Land Rover. De Land Rover. A parte de trás aqui, ó. Com o brazo aqui. Deve ser da... De lá, das... Do exército de lá. E olha essa frente aqui. Aqui também, ó. Tem a bandeirinha. Igualzinho, igualzinho com o que tem o 1x1. O de verdade. Muito massa. Caramba, sensacional. A miniatura não é tão pesada. Aparentemente aqui é metal. Aqui é plástico. Esse pneuzinho é borracha. Aqui vem também, ó. Borracha nele. Olha esse detalhinho aqui no capo. Então você paga um pouquinho a mais. Mas você tem uma miniatura aí excelente. Então vamos lá. Alex, tu disse que ia dizer quase no final do vídeo aí. Como é que foi o sistema. Então aqui foi mais ou menos assim, ó. Olha só. Eu comprei na loja Anitoy Story. Lá, loja bacana. O vendedor comprei no dia 8. Dia 9 ele já estava despachando a miniatura. Então bem rápido mesmo. Os caras lá não brincam. Então eu comprei dia 8 do 8 na promoção da Chopin. E chegou essa miniatura dia 30 do 8. Então foi muito rápida a entrega. Chegou, já passou direto na alfândega. Graças a Deus. Deu tudo certo. Não fui taxado, gente. Até porque essa compra não dava mais do que 50 dólares. Mas agora está uma tal de remessa conforme, né? Que a Aliexpress, Shein, a Shopee tem que... Estão pensando em entrar, né? Então isso aí já vai ser embutido o valor em cima da compra. Então quando chegar aqui já vai passar direto, né? Porque o valor da taxação já vai passar. Beleza? Então essas duas miniaturas aqui eram para custar 208 reais. Beleza, gente? Era para sair 208 reais que sairia 103 e uns quebrados cada. Beleza? 104 reais cada. Desculpa. Então, mesmo assim, ainda era um preço muito bom. Só que aí vem o Alex e espera de madrugada a promoção da Shopee. Porque a maioria dessas promoções entram de meia-noite. Então... Vou botar aqui para ficar melhor para conversar com vocês. Então, rapaziada. Eu consegui 19 reais de abatimento no frete. Consegui 30 reais de desconto de cupom. Então, essa compra ficou por 178 reais. Então, tem quem diga aí. Pagar 178 reais em duas miniaturas dessa. Vale muito a pena. Muito a pena. Eu vou mostrar outra Land Rover que tenho na coleção. Vou pegar aqui para vocês darem um olhar. Essa aqui da Golf. Essa foi minha primeira. Paguei menos de 100 reais também no tempo. Essa aqui é a número 156. Caramba, dá vontade de só colecionar mini GT. Mas, infelizmente, o trabalhador brasileiro e assalariado e ainda colecionador não está fácil. Passar a nossa vida, hein? Mas, olha. Meu... Meu sonho é... É só colecionar isso. Mais uma vez ou outra dá para a gente comprar passando um cartão. E dá certo. E agora vamos colocar as três juntas, galera. Que eu quero a... Opinião de vocês. Qual a que mais gostou? Para mim, a primeira... Primeiro lugar fica a Camel Trofe. Em segundo lugar, para mim, o Golfzera. A Golfzera. E em terceiro lugar, a miniatura exclusiva do Exército da Malásia. E aí, gostou do vídeo? Tem alguma mini GT? Qual a sua experiência com essa marca? Se gosta, deixa o comentário abaixo que a gente vai estar interagindo. Vou estar respondendo a todos vocês. Se puder, deixa aquele like que é gratuito. Aqui não cobra nada pelo like, pessoal. E deixando um like, você ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais e mais colecionadores. Beleza? A todos, um forte abraço. E até logo! Tchau, tchau, tchau.